E na cozinha tem minha maravilhosa Cíntia, que hoje assina a cozinha da Master Frios. Bom dia, Cíntia, nossa querida parceiraça aqui do programa. Gente, sempre tenho vontade de fazer um pãozinho assim, Cíntia, eu ainda não consegui. Esse você vai conseguir. Fácil. Será, Cíntia? Fácil. Será, gente? Eu garanto. Ai, 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 esse aí de casa que gosta de cozinhar, já fez um pãozinho? Já fez alguma pizza com fermento biológico? Eu quero saber, né? Bora lá, me conta que eu quero compartilhar aqui também essa sua experiência gastronômica aí na cozinha, tá? Ó, vamos lá trazer pra você agora os nossos ingredientes, tá bom? Pra você compartilhar e já aproveitar e fazer hoje aí na sua casa. Solta aí. Ó os ingredientes. Uma xícara e meia de água. É uma xícara e meia, é? É, uma xícara e meia de água morna. Duas colheres de açúcar. Uma colher de sopa de fermento pra pão. Meia xícara de óleo. Uma colher, meia colher de sopa de sal. Meio quilo de farinha. E queijo e presunto a gosto. Aí são esses os ingredientes. A primeira coisa que a gente vai fazer é amornar a água. Bem prático, bem fácil. Que mais, Cíntia? Me conta aí. Depois que a água estiver morna, não quente, morna. A água tem que estar morna. A gente vai misturar todos os ingredientes. É só isso. Meu Deus, Cíntia. Quando você fala, a gente pensa que é super rápido e prático. Mas não é, né? Bora ver, mas a gente tenta. A gente vai conseguir. Isso, a gente tenta, né? Mas qual o final? Como fica, gente? Um pãozinho assim. Pra o lanche da tarde com a criançada ficar ótimo, né? Não caiu da manhã, Stefania. Você acordar uma horinha antes dá super certo. Dá tempo suficiente. Ela fala assim, realmente, como se fosse tudo muito simples. Bom, mais ingredientes separados. A gente já vai começar a fazer aqui, né? Já tô aqui amornando a água, tá? A água já tá morna. E aqui eu vou usar a panela pra misturar, mas tá só a panela pra usar mesmo. Tá bom. Pra usar como bom. Vamos lá, Cíntia. Vamos ver o que a gente traz aqui. E aí a gente vai colocar o trigo. Lembrando que o trigo a gente vai usar uma quantidade, meio quilo. Mas pode ser que dependendo do trigo que a pessoa for usar, pode ser que precise de mais ou menos. Aí eu vou colocar aqui mais ou menos... É o olhômetro? É o olhômetro. Como eu disse, como eu te falei, eu gosto de coisa prática. Tipo, ó, eu já sei que minha água tá morna, mas eu vou deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Aí eu vou colocar aqui o açúcar. O açúcar. O fermento. Já coloca junto, Cíntia? Tudo junto. Eu gosto de coisa prática e rápida. Eu não sou muito paciente, confesso. E aí eu vou colocar aqui o óleo. O óleo. Essa receita aqui é boa pra quem tem intolerância à lactose. Ah, que não vai leite. Não vai leite nela. Olha só. E o ovo é opcional. É só pra colocar por cima. Entendi. Então pode ser também pra quem é vegano ou intolerante ao ovo também. Maravilhoso, viu? Tô de volta com o nosso Bom Demais, hein? Vocês gostaram da receita, viu, Cíntia? Gostaram. E olha a nossa chefe de hoje que assina a nossa cozinha com a Master Frios. Nossa querida Cíntia Rafaela já segue o Instagram. E a gente tá trazendo a nossa receita aí da Master Frios junto com você. Toda quinta-feira tem uma receita especial que vocês amam, né? E já querem todos os ingredientes, já querem todas as delícias. Vocês sabiam que podem incluir aqui na nossa receita um requeijão gostoso, né? Enquanto eu pego o requeijão, roda a vinheta. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. Viu aí, gente? Master Frios tá presente nos melhores momentos da nossa vida. Porque quando come, tem comida, são momentos de felicidade. É felicidade. É por isso que eu digo que a Master Frios é isso, ó. Se eu quisesse colocar aqui esse requeijão delicioso da aviação, que é um produto exclusivo da Master Frios, daria certo? Dava sim, com certeza. É, sim. Dá certo sim. Tá vendo, gente? Presunto que ela trouxe aqui. Exclusividade Master Frios também, porque ela na Master Frios tem tanto aquele presunto a peça toda, como também presunto fatiado, queijos fatiados, aquele queijo maravilhoso diferencial da Master Frios também. Gente, tudo de primeira linha, de primeira qualidade, com aquele preço também que cabe no seu orçamento. Nosso dia a dia é sempre muito mais especial quando tem nossos produtos da Master Frios. Frios, congelados, resfriados, frango, carne, linguiça, cortes especiais, carne bovina, carne suína. Tem tudo, minha gente. Faltou até ar, porque tem muita coisa lá na Master Frios, viu? Dá um pulinho, vem visitar a gente. Fica aqui no Lorival Parente. Lá tem um lugar super aconchegante, com preços especiais, atendimento diferenciado pra te atender. Mas se você não puder, a Master Frios também tem um atendimento de delivery super, hiper, ultra, especial. Deixa aí na sua casa, no seu comércio, 999-980-224. Fala pra gente, tá bom? Que a Master Frios vai te atender com prontidão. Então, se você tem o seu negócio, tem o seu mercadinho, quer começar também um mercadinho, quer começar um novo negócio aí, pra você que mora num bairro de Terezinha, né? Que tá faltando aquele mercadinho, bora lá começar o seu empreendedorismo, né? Começar a empreender junto com a Master Frios. É pra você realmente mudar de vida, colocar ela na sua vida, porque, ó, preço baixo, qualidade, atendimento, tudo que a empresa precisa também, não é, Marisol? Tudo que a empresa precisa é ter essa junção, né? Por isso que tem sucesso, por isso que é Master Frios, viu? Ó, e pra você que tava pedindo aí a nossa receita, a gente já compartilhou no Instagram novamente, tá? E a Cíntia vai aqui falar novamente os nossos ingredientes da massa. Como foi, Cíntia? Pronto, bora lá. Uma xícara e meia de água morna, meio quilo de farinha de trigo, meia xícara de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento pra pão, que é aquele fermento biológico, e queijo e presunto a gosto. Pronto, queijo e presunto a gosto, pode colocar o recheio que quiser, né? O recheio que quiser, frango, com requeijão também, fica uma delícia. Frango com requeijão dá muito certo, você faz um frango temperado bem desfiadinho, e passa o requeijo, menina! Adoro! Ai, babei, pára! Ai, eu então, já, você tem que conseguir a cabeça, quando eu posso a cabeça assim... Mas vamos mostrar como se recheia, Cíntia, eu acho que é o mais difícil então, né? É o mais difícil, talvez. Bom, pra quem não tem aqueles rolos, você vai fazer um rolinho assim com a mão mesmo, estica um pouquinho, e vai abrir com os dedos. Vai abrindo a massa. Essa massa... Tem que deixar a massa descansar assim, que não precisa? Essa aqui, essa aqui em especial, não. Ela é bem rápida, você pode fazer a massa na hora e já rechear. Aí a gente vai abrir direitinho. E aí você... Vai abrindo com os dedinhos mesmo, né? Com os dedinhos mesmo, se você tiver o rolo, melhor ainda. Mas quem não tem também, dá pra fazer. Porque assim, tem muita gente que, ah, não vou fazer porque eu não tenho isso. Vai fazer sim. Lembrando, trigo, ovo, açúcar, sal. O que mais? Na verdade, essa aqui não vai ovo. Ah, não vai ovo. Ovo é só por cima, a gente tem ovo, vai nem leite. É água? É, a gente usa água nessa daqui. E aí, pra quem tem alergia a ovo, essa receita aqui é muito boa. Porque tem muita gente que tá descobrindo as alergias aí agora também. Aí vai abrindo, né? Vai abrindo com a mão. E aí você espalha o recheio que você quiser. Aí, por exemplo, quem tem alergia a lactose... Você vai escolhendo. Ó, voltando, Cíntia, abriu? Vai abrir. Abre também do jeito que quiser, né? Abre do jeito que quiser. Eu prefiro abrir assim, porque na forma é mais fácil de distribuir os recheios. Ah. Aí abri aqui. Aí aqui você pode usar tanto o queijo ralado ou fatiado, o que for mais prático pra você. Esse queijo aqui, gente, é um diferencial da Master Freeze. Gostei, viu? Não é maravilhoso? Gostei, muito bom. Gente, e ele vem todo separadinho. Vem com os plásticos. Com o plásticozinho. Eu sempre mostro pra vocês. Gente, isso é excelente também pra gente ter em casa, porque não estraga, né? É pra você que mora sozinho ou pra você que tem filho. Não resseca o queijo, Cíntia, exatamente. O queijo não resseca. E aí ele tem mais durabilidade, sabe? Não gruda e você não perde. É sensacional, viu? Eu amei. Muito prático. Esse queijo da Master Freeze é incrível. Aqui eu distribuí o queijo. Você pode usar o recheio que quiser. Agora o presunto. O presunto também pode ser ralado. Eu prefiro o fatiado, que eu acho melhor. A gente morde melhor. É. Parece que o recheio... Sensação, né? É a sensação de que tem mais. É a experiência. Isso, eu gosto, eu gosto. A experiência fica mais suculenta também. Olha aí, gente. Hum, também se quisesse colocar um requeijão aí em cima também. Pronto, se quisesse colocar um requeijão, você passava direto na massa, que é mais fácil. Tudo o que quiser. Eita delícia. Meu Deus do céu. Cíntia, tá finalizando aqui a nossa... Só enrolando, né? Só enrolar. Você pode cortar do tamanho que quiser. Aqui, ó, na forma, eu coloquei, cortei no meio. Fiz uns rabisquinhos aqui, joguei o orégano por cima. Pronto. Só assar 30, 40 minutinhos. Rápido, prático, como a gente gosta. E delicioso. E a gente fica por aqui deixando pra você um beijo, tá? Lembrando que amanhã tem mais Bom Demais. E a gente espera por você sempre. Até amanhã, gente. Cíntia, quanto tempo porra? Não esqueci de perguntar.